sentido faz sentido não é muito qualquer coisinha velho diferente vai lá na polônia eu eu assaltei uma criancinha de uns sete anos tá ligado o que rolou o que que rolou cheguei no mercado mas eu só fiquei sabendo que eu assaltei ela depois que aconteceu eu cheguei no mercado né ea galera lá tu sabe que é o seguinte aqui no brasil você chega hey good morning speak english tu já paga de reis não o bt terminou a história velho ele roubou a criança de sete anos como não você falou que eu tinha roubado se liga cheguei no mercado falou bt compra lá traz carne creme de leite como é que como é que descobre creme de leite em polonês mas beleza traz carne creme de leite não sei o que mas agora você tem o google tradutor no celular você pode digitar lá creme de leite trocar a linguagem mostrou a pessoa creme de leite não vira creme de leite não vira tá ligado a na verdade porra na verdade é eu tive que ver como é que era inglês tá mas depois transformar para polonês e até perigoso né dependendo se chega para o cara e fala aí beleza cheguei no mercado por tudo organizadinho aquela areazinha dos carrinhos né pegar um carrinho no que eu cheguei para pegar o carrinho uma criancinha galo ou aquele chapeuzinho assim do chave sabe aquele carrozinho pá luvinha coisa mais linda velho deve tinham seis sete aninhos assim levando o carrinho de volta aí eu dei um sorriso fiz com a mão assim para me dar o carrinho que não precisa nem guardar entendeu no meio do caminho abordei falei não no meio não bem chegando passa para cá marreco me dá o carrinho você não precisa guardar o carrinho porque eu já estou aqui utilizar é um carrinho normal normal no né não precisa nem estacionar deixa ligado que eu vou dar um rolê né peguei a criança me olhou meio assustado eu falei normal não sou daqui não as crianças normalmente já te olha com uma cara de susto é né aí eu já falei pô normal tranquilo peguei meu carrinho na humildade fiz minhas compras normal tranquilo voltei deixei o carrinho lá e sai fora beleza e deixei meio largada assim joguei ali deixou abandonou abandonou não abandonei não dentro do lugar onde tava desolvou desolvou o carrinho desolvei mais na área né digamos que tinha uma vaga eu botei do lado da vaga tá dos carrinhos aí beleza aí deu uma semana tô indo lá com cacavel com a galera aí o cacavel foi pegar o carrinho e o cacavel ia lá os carrinhos tudo com cadeado sabe uma corrente assim e eu vai cacavel para de ser matuto pega logo o carrinho aí meu irmão aí foi chegando o senhorzinho com o carrinho aí o cacavel pega o carrinho aí pô o cara tá chegando pede para ele aí o cacavel chegou e falou bt negócio é o seguinte para tu tirar o carrinho tem um negocinho ali que tu põe uma moeda de um de um negócio como se pegou um real entendeu e aí essa moeda fica presa ela só volta quando você pluga o carrinho na corrente e libera a moeda ou seja porque o cara tem que devolver o carrinho para pegar a moeda dele de novo e se ele não devolver alguém que tem menos grana vai se amarrar em devolver o carrinho e pegar um real God sim tipo é God só que eu não sabia e agora eu entendo porque a menininha me olhou com a cara feia porque eu roubei ela e tipo assim o zoom real dela e é euro né lá né o que fazer e aí eu imagino ela chegando tipo mãe aquele maluco ele pegou tipo assim aí a mãe falou deixa para lá né vai que é vai que é uma doença aí lá né que que ela pensou mas eu roubei a ser preso né a você podia ser preso às vezes é que podia ter dado um bigode porque eu ia falar que você pegou aí eu não entendia nada imagina imagina porque lá é meio que na na C&S tem uns uns cara forte não tem grande alegão tipo aquele que lutou contra o roxo ao bobo exatamente imagina se é o pai dessa criança e a criança conta o que aconteceu e outra meu amigo não tem nem como desenrolar não tem foi um engano imagina ele sem falar inglês o Joel ele ia ficar era mais puto e ia falar minha amiga eu vou resolver isso é de outra forma ia dar logo em mim e você sabe que quem meio que faz maldade com criança não tem tipo assim se o cara chega e te dá uma não ia ter como você ele grita roubou minha filha é meu amigo velho não tem meio né tipo pô roubou a criança pá você já tá chutando né você não tá nem perguntando quem é a criança quem é o cara você já chega ali meio que o seu o seu julgamento já foi feito rapidamente não é não é nossa velho nossa velho você escapou de uma hein o melhor foi eu falando para o cacavel para de ser matuto o cacavel ah olha aí galera como o cacavel é caipirão não consegue nem pegar o carrinho aí o cacavel chega e fala bt então carrinho ali pagar velho e assim assim que funciona aí eu puto tá aí veio tudo na minha cabeça tá ligado nossa fui animal ainda roubei a criança o erro de comunicação você vive na mesma época dele imagina de mal entendido que a gente vê na história do mundo sim já gerou guerra né ele já gerou guerra porque aquela do Aquiles lá que ele troia lá aquilo ali foi um bigode poderia ter sido resolvido